Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal na tarde desta quinta-feira. Unidades básicas de saúde de todo o país terão que adotar o prontuário eletrônico. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Ricardo Barros. Ele explicou que o posto de saúde que não usar o sistema vai deixar de receber recursos federais. Reunirem um sistema online, histórico médico, exames e receitas para serem consultados nos postos de saúde e hospitais. A ideia do prontuário eletrônico é dar mais qualidade e agilizar o atendimento. Esta unidade de saúde em Brasília adotou o sistema há dois anos e hoje atende os pacientes com mais rapidez. A gente perdia de tempo escrevendo, hoje é muito mais rápido você digitar. A gente ganhou tempo também, quando não tinha prontuário eletrônico, o paciente precisava ir no arquivo, procurar o prontuário do paciente e passar para o médico. Hoje não, o paciente faz a triagem, vai direto para o consultório. Hoje, 76% das unidades básicas de saúde do país ainda fazem o registro dos atendimentos em papel. Mas essa realidade tem prazo para mudar. O Ministério da Saúde determinou que todos os municípios do país adotem o prontuário eletrônico nos próximos 60 dias. Quem não se adequar, será penalizado. Quem não fornecer as informações ou não justificar, terá o bloqueio do repasso dos seus recursos, como já era a regra anterior. O que está mudando é que, em vez de eles mandarem as informações uma vez por mês ou com um envio eletrônico, isso estará sendo feito online. O prontuário eletrônico vai nos permitir eficiência, transparência, economia de replicação de exames e de medicamentos que estarão constando. Todos os medicamentos que a pessoa recebe constam lá, portanto, não receberá em duplicata o medicamento. E permitirá que o cidadão seja o fiscal do nosso sistema único de saúde. A informatização dos sistemas de saúde é uma das prioridades do governo federal. Atualmente, das 41 mil unidades básicas em funcionamento no país, 10 mil já contam com o prontuário eletrônico. Quase 3 mil delas usam a ferramenta de envio de dados disponibilizada gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Nós vamos apoiar esses municípios para que eles possam receber. O Ministério das Comunicações tem recursos disponíveis para a conectividade e nós daremos o apoio na infraestrutura. E o Ministério disponibiliza o sistema, o ESUS-AB, que é a atenção básica, gratuitamente para os municípios que não tiverem ainda um software para fazer a integração da informação e transmitir para o Ministério. O Ministério da Saúde estima uma economia de R$ 84 milhões por ano com a implementação de tecnologias da informação, como o prontuário eletrônico. E governadores conversaram hoje com o presidente Michel Temer sobre a situação da previdência social nos estados. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Laçalve, que está no Palácio do Planalto e tem para a gente as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Esta reunião ocorreu pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Os governadores do Distrito Federal e de outros sete estados disseram ao presidente Michel Temer que, assim como a previdência social da União, a previdência social dos estados também se encontra em uma condição insustentável. Isso por conta de déficits, saldos negativos crescentes em seus caixas. Os governadores também adiantaram que devem se reunir na quinta-feira que vem, aqui em Brasília, para discutir o assunto. Existe a previsão de que os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal participem dessa reunião. A meta é fechar uma moção, uma proposta de apoio à reforma da previdência social que está sendo elaborada pelo governo federal. Após a reunião, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, conversou com a imprensa e disse que existe a necessidade de haver uma ação conjunta dos governadores e do governo federal para que as regras da previdência social possam ser modificadas. Vamos ouvi-lo. Em Santa Catarina, nós somos 7 milhões de habitantes. Nós temos 60 mil, 49 mil aposentados e 11 mil pensionistas. O déficit do ano passado foi 3,1 bilhões. Não tem como. Então, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação. Você pode trocar o gestor, pode trocar a ideologia do gestor, as contas não vão fechar. Nós vamos ter que fazer essas mudanças. É impostergável, tem que ser feito imediatamente. E é nesse sentido que a gente quer atuar. E não adianta. Você não pode separar a previdência pública federal dos estados. O ideal é que a gente trate ao mesmo tempo e de uma forma coordenada. E que nós nos ajudemos a conseguir isso para o bem do país. Eu acho que não há uma pessoa no Brasil hoje consciente que não veja que esse processo está errado, está falido e precisa ser corrigido. Quem também falou sobre o assunto nesta quinta-feira foi o ministro-chefe da Casa Civil. Eliseu Padilha disse que a reforma da Previdência não vai retirar direitos de ninguém. Sim, vai permitir que o sistema previdenciário se torne sustentável a longo prazo. O ministro também adiantou que agora à tarde técnicos do governo vão apresentar ao presidente Michel Temer uma primeira versão da reforma da Previdência Social. e que a partir da próxima semana o presidente vai se reunir com centrais sindicais, empresários e também parlamentares para discutir a reforma que deve ser enviada ao Congresso Nacional, segundo o ministro Eliseu Padilha, no fim deste mês. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. Amanhã, a Receita Federal libera a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. São mais de R$ 2,5 bilhões. Valor que contempla mais de 2 milhões de contribuintes. O lote traz também restituições que caíram na malha fina entre 2008 e 2015. A consulta poderá ser feita a partir das 9 horas da manhã pelo site da Receita, receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone. O número é o 146. O Brasil deve colher entre 2010, ou entre 210 e quase 215 milhões de toneladas de grãos na safra 2016-2017. Um aumento que pode chegar a 15,3% em relação à safra anterior. É o que mostra a estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a Conab, o crescimento na produção deve ocorrer principalmente pelo aumento da produtividade nas lavouras que se recuperam dos problemas causados pelo clima. Milho e soja permanecem como as principais culturas do país e a região centro-oeste é a maior produtora desses dois grãos. A previsão ainda é de aumento na área plantada. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho